Já para mais uma das disputas dessa fase de oitavas e finais. A próxima disputa será entre a equipe da Tailândia e a equipe da Turquia. Já posicionando-se ali na linha de tiros e equipamentos das duas equipes, os seus treinadores então, trazendo os arcos dos arqueiros. A juíza que vai conduzir a disputa também, posicionada na linha de tiro. E agora entrando no campo de competição, as equipes, primeiramente vem a equipe da Turquia, dois atletas cadeirantes, sendo então auxiliados ali por seus conegas de equipe. Os arqueiros da Tailândia também, dois arqueiros cadeirantes, vão acessando o campo de competição e se posicionando na linha de tiro. E a arqueira da Tailândia que entrou em campo sobre a cadeira de rodas, ela já se posiciona em pé na linha de tiro agora, vai atirar em pé. Os arqueiros da Tailândia, arqueiros da Tailândia, são os arqueiros da Tailândia, são os arqueiros da equipe da Tailândia. A equipe da Turquia. A equipe da Turquia. A equipe daauer. A equipe da Turckia. A equipe da Tailândia, a prática que elimina o projeto de esaje아. A equipe da Girlândia, a idade né? A equipe da Turquia. A equipe da Turquia. A equipe da Turquia. Aления da Turquia. A equipe da Turquia. A nighttimesheba. Ossaаем que entrou aqui emérebro que é a operadora que é a sua promoção principal de panelista. A rosaela que é a primeira. A turquia são as hostais unbelievableahora,borne. The Turquias da Turquia. É a juíza que vai conduzir essa disputa. Ela vai, então, indicando a equipe que vai iniciar disparando. E quem inicia disparando... A equipe da Turquia. Perdão, a equipe da Tailândia que vai iniciar disparando. Oito pontos da arqueira Kutawissá. Perdão, do arqueiro Nessiri. Agora sim, Kutawissá é que vai preparando para o disparo. Oito pontos. Dezesseis pontos no total para a equipe da Tailândia. Agora a Turquia. Sadik Savas inicia disparando. Ele levanta o braço. Autorizando, então, agora a sua colega, Mervun Erolú. Que se prepara para o disparo. Seis pontos. Treze pontos no total para a equipe da Turquia. E de novo o arqueiro Haonri Tiao Nessiri, que vai fazer o seu disparo agora, na segunda flecha. Dez pontos, muito próximo do centro, do alvo. Passanako Tawissá. Agora preparada. Os dois arqueiros utilizam chapéus amarelos. Nove pontos. Também a cor do anel que ela atinge com sua flecha. Nesta última flecha da primeira série. Sadik Savas. Pronto ali. Marca. Nove pontos. Merv Erolú. Ela puxa a corda até o seu rosto, fazendo uma coragem. E larga, marcando dez pontos. Trinta e cinco pontos para a equipe da Tailândia. Trinta e dois para a equipe da Turquia. Dois pontos, então, a favor da equipe da Tailândia. No primeiro fim deste jogo, a equipe da Tailândia. Who shot 8, 8, 10, 9 points. Have 35 points. Against the team of Turkey, who shot 7, 6, 9, 10 points. 32 points. So, two points for the team of Thailand. The team of Turkey, who will start shooting the second hand. The archer, Sadik Savas, 29 years old. The shot's at 41 points. The draw length is 28 inches. He's a right-handed archer. Who made his international archery debut in 2013. Her team mate, the archer, Merv Unerolu, 23 years old. She has the silver medal on the Sanjim Damond 2016 European Para-Archery Championships. In the team event, in the silver medal, in the individual. She also has a bronze medal in the Recurve Open category in the team European Para-Archery Championships in Suisse, in Switzerland. 9 points for Sadik Savas. 9 points for the archer, Sadik Savas. Now, the archer, Merv Unerolu, 8 points. Aorithiai Nessiri é o arqueiro que vai iniciar agora esta segunda série pela equipe da Tailândia. Marca 9 points. E agora, sua colega que está parada em pé, atrás do arqueiro Nessiri, Oassanakutawissar. Arqueira de 40 anos, marcando ali, 7 pontos. Agora, de volta para a equipe da Turquia. Sadiq Savas. 9 pontos. 9 points for the team of Turkey. Who has scored 9, 8, 9. And now for the last arrow for the second end. Last time for the archer, Merv Unerolu. Shot 7 points. 33 points for the team of Turkey. Now, back to the team of Thailand. Now, back to the team of Thailand. 9 points. Aorithiai Nessiri. And now, Oassanakutawissar. And now, Oassanakutawissar. Shot 10 points. Another set points for the team of Thailand. 4-0 against the team of Turkey. 35 points. Outra vez para a equipe da Tailândia. Que disparou ali. 9, 7, 9. E mais 10 pontos. A sua quarta flecha. 35, então. Contra 33 da equipe da Turquia. Vai, então, vencendo a equipe da Tailândia. 4 pontos contra 0 pontos da equipe da Turquia. Vamos lá. Oassanakutawissar. Oassanakutawissar. Obrigado. Enquanto isso, já prontos os arqueiros para iniciar mais uma série. As flechas já foram removidas dos alvos, após devidamente apontadas e oficializadas essas pontuações. E a juíza desta competição autoriza, então, o reinício. Agora essa terceira série, quem inicia disparando? A equipe da Turquia, uma vez que eles estão ali atrás no placar. E essa Dik Savas, que vai iniciar, ele puxa a corda de seu arco, faz ancoragem embaixo do queixo e marca oito pontos, então, na primeira flecha da equipe da Turquia. E agora, Merv Un Erolú. Dez pontos. Tailândia agora. Moritia e Nessiri. Nove pontos. Quassananku, Tawissa. Sete pontos para a equipe da Tailândia. Dezesseis no placar no momento, contra dezoito pontos da equipe da Turquia. Que volta, então, agora, na segunda metade desse terceiro set. Sete. 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 Marcando oito pontos. Agora, Merv Un Erolú. Nove pontos. Trinta e cinco pontos para a equipe da Turquia. Melhorando a cada série. A equipe que marcou trinta e dois na primeira série, trinta e três na segunda. E agora, trinta e cinco pontos no total nesta terceira série. Oito, possível nove pontos. Do arqueiro da Tailândia. Haori Thiai Nessiri. Vinte e quatro pontos, então, no placar. Uma flecha ainda restante da equipe da Tailândia. Nove pontos. Trinta e três pontos. Possível trinta e quatro pontos da equipe da Tailândia. Na vitória desse set para a equipe da Turquia, que fez um ponto a mais. Trinta e cinco. Dessa forma, nós iremos, então, a um quarto set. Trinta e quatro pontos, então, a equipe que fez um ponto a mais. Agora, eu tenho no scoreboard o arqueiro da Turquia, que teve 35 pontos. Eles shotam 8, 10, 8, 9 pontos. O time do Thaílandia teve 9, 7. Possível 9 pontos. O terceiro, e 9 pontos no quarto. 33 pontos extraoficiado. 33 pontos para o Thaílandia. Não é suficiente para tomar o set. Então, a equipe da Turquia recebeu dois pontos agora. Mas eles estão traindo. Por dois pontos, a equipe da Tailândia. O time do Thaílandia. E os representantes de suas equipes vão ali, junto aos alvos, retirando as flechas dos alvos. E a juíza de linha dessa competição, já informando que a equipe da Turquia é quem inicia disparando esta quarta e última série da disputa. E vai levar uma dessas duas equipes para a próxima fase, a partir de hoje à tarde, às três horas da tarde, pelas fases quartas e finais. Mais uma vez, o arqueiro Sadik Savas, da Turquia, que vai iniciar disparando. E ele solta marcando 9 pontos em seu primeiro tiro. Os arquibancados aqui de Sambódromo um pouco mais vazias agora. O sol vai ficando muito mais forte. 9 pontos, outra vez. Dimervun Erolu, da Turquia. 18 pontos, então, no placar ali para a equipe da Turquia. E agora a Tailândia. Aoriziai Nessiri é quem dispara. 8 pontos. Kutawissa, agora pronto para disparar. Ela acaba de ancorar no seu rosto. E solta a corda, marcando 8 pontos também. 16 pontos para a Tailândia. 2 pontos atrás no placar. Agora de volta para a Turquia. Savas, marcando 9 pontos mais. 3 flechas no amarelo até o momento. 15 segundos restantes para a equipe da Turquia. Erolu pronta para disparar. 8 pontos. 35 pontos no total para a equipe da Turquia. Galgando ali um ponto a cada série. Agora estabilizados uns 35 pontos. A equipe da Tailândia, que tem 16 no momento. 10 pontos. 9 pontos para vencer a equipe da Tailândia. Último disparo nas mãos de Kwasanaku Tawissa. 9 pontos. Vitória da equipe da Tailândia. 35 a 35. 1 ponto, que era somente o que era preciso para conseguir essa vitória. Vitória da equipe da Tailândia. Vitória da Tailândia. 35 points against 35 for the team of Turkey. They split the set just enough for the team of Thailand to reach the 5 points they need to win this match. The archers of Thailand who shot 8, 8, 10, 9 against the team of Turkey who shot 9, 9, 9, 8 in this fourth and final. So, that's it. So, the team of Thailand, who will follow to the next, the next part of this competition.